Gente, nesta semana nós falamos aqui de um projeto, né, gratuito, que o município abriu aí com o objetivo de proporcionar a melhor qualidade de vida por meio de orientação e também de acompanhamentos de especialistas. A Dayana Oliveira, ela traz detalhes pra gente agora, como está o desenvolvimento desse projeto. Desde o dia 16 de junho, o projeto está aberto à população. Pessoas acima de 18 anos com índice de massa corporal igual ou maior a 30 kg, cuja classificação se enquadra na obesidade e que sejam hipertensos ou diabéticos, podem participar. Esse problema de obesidade a gente vê que é algo não só do município, né, mas mundial. E agora também com a pandemia da Covid, né, esse grupo de pessoas obesas acaba entrando no grupo de risco. Então, por isso, dessa necessidade também da gente estar atendendo, estar dando esse aporte a essas pessoas. O projeto terá a duração de três meses. O acompanhamento, embora seja em grupo, terá também uma atenção individualizada. Para que cada caso seja analisado minuciosamente. O objetivo principal é que a pessoa perca peso, mas acima de tudo tenha qualidade de vida. É um acompanhamento mais individual, porque a meta principal é melhorar também a qualidade de vida, o bem-estar, né. Hoje mesmo tivemos uma das pessoas que está participando, veio, ela já teve resultados em dez dias do primeiro atendimento dela. E não foi só a questão do peso, né. Então, isso também, assim, torna gratificante para todos nós e para essa pessoa também que está... Se propôs nesse momento a buscar uma melhor qualidade de vida, né. Os encontros acontecem na Academia de Saúde do bairro Jardim Maristela. Os integrantes têm acompanhamento de médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e educadores físicos. Após avaliação de medidas antropométricas, de exames laboratoriais e análise de história de vida e hábitos do paciente, estratégias serão elaboradas para o integrante seguir de forma tranquila e individual. O projeto agrega exercícios físicos, treinamento funcional, massagens e alongamentos, ainda aula de estepe e abdominal. A parte do atendimento, né, a gente já começou, já teve atendimento nutricional, atendimento psicólogo, atendimento médico. Então, assim, a gente vai fazer esse acompanhamento mesmo de forma integrativa, né. São vários profissionais, várias áreas, atuando para estar dando esse aporte, esse acompanhamento para essa pessoa. Porque quando a gente vê a questão da obesidade, não é só comer menos, né. A gente tem que observar e entender essa pessoa no geral. Além desses atendimentos individuais, ocorrerá duas vezes na semana também rodas de conversa, palestra, para estar tirando dúvidas, esclarecendo, né. Está tendo esse acompanhamento bem de perto mesmo da pessoa. E além disso, temos um grupo de WhatsApp. Para quê? Para estar incentivando, para estar acompanhando, para estar tendo esse contato mais de perto ainda com as pessoas participando, né. As turmas são limitadas e os encontros divididos entre os períodos da manhã e tarde. Mas quem tem interesse pode fazer um cadastro através do telefone 9-9204-6616. Com a pandemia, respeitando o protocolo de segurança, o grupo vai ser limitado. São 10 pessoas na turma da manhã e 10 pessoas na turma da tarde, nesse primeiro momento. E já está com a turma fechada, mas a gente também está pegando o nome de pessoas que têm interesse para as próximas turmas. A obesidade é uma doença crônica. É o acúmulo excessivo e anormal de gordura no corpo. Merece muita atenção e tratamento, pois gera muitas complicações, como doenças do coração, além da possibilidade de gerar uma menor expectativa de vida. Merece. Merece.